Ô João, o pessoal roubou pão na sua casa, meu? Não se preocupa, Pirula, eu preparei várias do Olavo pra você. Ah, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br para acompanhar os Astrocasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o Astrocast pelo Mixcloud. O endereço é mixcloud.com.br e também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com.br Você também pode nos mandar um e-mail. O endereço é astrocast.outlook.com Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. Olá, Júlio. Tudo bem? Então, estou aqui para falar um pouco sobre o Science Pub, que é um evento novo que a gente está organizando aqui em São Luís, no Maranhão, que é voltado para quem gosta de ouvir falar sobre ciência. Vai ser um pub baseado em ciência. A gente vai tentar trazer, sempre que possível, pessoas envolvidas com ciência para falar para o público leigo, e isso é qualquer pessoa, em palestras rápidas sobre um assunto científico. Geralmente, é a área de atuação daquela pessoa, a área de pesquisa daquela pessoa. Os eventos vão ocorrer, geralmente em quiosques ou bares, para manter a essência de um pub. Mas ninguém é obrigado a consumir bebidas. O formato do evento é o seguinte. A cada mês, a gente vai convidar uma pessoa que tem envolvimento com ciência, ou é pesquisador, ou tem trabalhos de divulgação científica, para dar uma palestra rápida, de 20 a 30 minutos, sobre um campo de ciência. O evento é totalmente aberto, gratuito. Ou seja, qualquer pessoa vai poder vir participar, assistir a palestra, debater. E o nosso objetivo realmente é esse, é trazer para perto das pessoas leigas, as pessoas que estão envolvidas com ciência, que trabalham com ciência. A primeira edição do evento vai ocorrer agora, dia 27 de outubro. O nosso convidado é Sérgio Brenia. Sérgio Brenia é membro ativo da Sociedade de Astronomia do Maranhão, a Sama. E, através dela, ele realiza muitas atividades de divulgação científica pelo Estado. Ele tem o projeto Luminar Caravana da Ciência, que ele participa com a Sama. E eles percorrem o Estado fazendo divulgação de astronomia, realizando observações, visitando as escolas, dando palestras. Muito legal. A primeira edição ocorre agora, dia 27 de outubro, em São Luís, no Maranhão. Então, eu faço o convite aí, para quem mora aqui em São Luís, ou nas proximidades, que possa participar. Tenho a página também do Science Pub, onde você pode obter mais informações sobre o evento, data, hora. E é isso aí. Esperamos que o Science Pub venha realmente agregar na divulgação científica aqui na nossa região. É isso. Valeu, Júlio. Olá, pessoal. Está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está Pírola, João Massaro e Isabel Moreno. Nosso tema hoje vai ser um debate especulativo sobre como a vida pode surgir e se desenvolver em planetas espalhados pelo universo. Os meus três participantes aqui nunca participaram do AstroCast. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre si. Eu sei que Pírola dispensa apresentação para muitos de vocês ouvintes, mas é sempre bom deixar que as pessoas se apresentem. Sempre tem alguém que não conhece ainda o trabalho do Pírola. Então, por favor, cada um faz uma pequena apresentação antes de nós começarmos o tema propriamente dito. Gostaria de começar pelo Pírola, daí depois passa para a Isabel e, por último, o João. Bom, eu que agradeço o convite, Júlio. Bom, eu sou o Pírola, eu tenho um canal no YouTube falando sobre as minhas coisas. Eu sou biólogo, trabalhei muitos anos com paleontologia e gosto de divulgação científica. Tento fazer isso da melhor forma possível. Às vezes é o fracasso. Bom, acho que é basicamente isso. Bom, meu nome é Isabel, eu também sou bióloga, sou licenciada em biologia, sou mestre em biociência e biotecnologia e agora estou fazendo doutorado também em biociência e biotecnologia. Trabalho com botânica, com anatomia vegetal e também sou uma fã de divulgação científica. Acompanho muitos canais, acho que isso merece ser levado à frente, precisa do máximo de incentivo possível. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade por participar. Eu sou o João Pedro, sou estudante de engenharia de materiais na USP São Carlos e faço parte de um projeto de exploração espacial chamado Projeto Zenit, em que a gente aceita desafios para fazer lançamentos de outros experimentos e a gente faz a parte da engenharia. Ultimamente, tivemos lançado alguns balões meteorológicos com experimentos de astrobiologia levando bactérias para a estratosfera e colhendo os dados do ambiente. Dado o que nós conhecemos hoje de biologia e origem da vida, quais seriam as condições mínimas para que nós possamos dizer que um planeta é potencialmente habitável? Poxa, cacilda. Quer me deixar na situação difícil aqui? Bom, potencialmente habitável, partindo do pressuposto que vai ser uma vida como a gente conhece, a base de carbono, a base de coisas... Ah, então, a priori ele tem que ter água líquida, em alguma forma, porque a vida surgiu na água, surgiu no meio líquido, e eu não consigo imaginar outro meio líquido que possa ter dado origem a isso. Poderia ser, sei lá, metano líquido, nitrogênio líquido, poderia, talvez, CO2 líquido, mas aí eu acho que seria frio demais para a condição da vida à base de carbono. Mas não sei, né? Aí o João pode falar algumas coisas aí sobre a parte dos extremófilos, né? Porque, às vezes, poderia haver uma maneira de conseguir a vida em, talvez, em frios, em lugares mais frios. Mas, não sei, eu fico imaginando que teria que ter água líquida, porque a água também é um composto bastante estável, né? Ela se mantém líquida por um espectro muito grande de temperatura, e que permite também a atividade de enzimas, proteínas, tal, que viriam a se formar. Mesmo baseado em carbono, se fosse numa temperatura muito diferente, as próprias proteínas teriam que ser diferentes. Não poderiam ser as mesmas que a gente conhece, né? E a gente sabe, pelo menos, que até agora, para fazer DNA, tem que ser aquele tipo de... Os nucleotídeos ali, para fazer o ácido ribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, você precisa de uma temperatura X. Mais do que aquilo desnatura, menos do que aquilo não tem atividade. Então, eu acho que, principalmente, seria isso, né? Teria que ter água líquida, temperatura... Na verdade, a temperatura é o que regularia a água líquida, né? A distância de uma fonte de calor que permite que a água seja líquida, né? Então, tecnicamente, a Terra está na distância de água líquida do Sol. Já vi várias pessoas falando que, em outros sistemas solares, você deveria buscar um planeta que estivesse a essa distância do seu Sol, né? Para que ele tivesse essas condições. E que outras coisas deveria ter também? Estou pensando aqui. Além da água... Ah! Teria que ter uma... Uma... É... Todo o nosso... Quando a gente fala carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que são os elementos da vida, né? O chom, né? O chomps também. O pessoal, às vezes, coloca fósforo e... E... Enxofre também, né? Então, os elementos da vida seriam o chomps, né? Quando as pessoas falam esses elementos, eles, então, deveriam estar presentes também. O carbono não está necessariamente presente na forma livre, né? Às vezes está presente com o metano, que dizem que era um componente muito importante da atmosfera primitiva. Ou o gás carbônico. É... E... Que são elementos fáceis de quebrar as ligações e fazerem ligações diferentes, né? Então, por exemplo, a fotossíntese, a respiração, tudo é baseado na troca desses gases, né? Poderia ser inventado de outra maneira? Acredito que sim. Tem um monte de elementos, de bactérias aí, que fazem quimiosíntese, né? Elas não... Tecnicamente, elas não respiram... Elas não respiram oxigênio ou CO2 ou nada disso, né? Então, eu acho que aí, depois disso, é só ter esses elementos livres aí que a vida daria um jeito, né? É... Eu queria... É... Propor o raciocínio também de... De uma certa proteção contra os raios cósmicos. É... Eu acredito que na atmosfera primitiva a gente não tinha a camada de ozônio, né? Porque a vida ainda não tinha exalado tanto oxigênio para que a camada se formasse, mas, de certa forma, os raios cósmicos foram... É... Foram influentes na... Na quantidade de moléculas quebradas e formadas, mas também, em um certo momento, os raios... É... A vida teve que ser protegida desses raios, né? Para que... Para que ela não fosse degradada. Então, também tem uma questão aí. Magnetosfera. Por exemplo, Marte não tem mais magnetosfera. É, mas... Mas, por exemplo, antigamente... Antes do surgimento... Porque a camada de ozônio, ela apareceu como uma consequência da atividade da vida, né? Porque a camada de ozônio, ela é feita de oxigênio, né? O oxigênio foi liberado para a atmosfera através da atividade de seres fotossintetizantes. Então... O que protegeu a vida desses raios cósmicos muito deletérios foi a água em si. Foi a água ou as fontes termais, né? Que tinha no subsolo, que tinha no fundo dos oceanos, ou mesmo... É... Falei no subsolo, né? Às vezes não precisa necessariamente estar no meio líquido, né? Poderia estar em frestas geológicas embaixo, assim. Então, você teve aí uma proteção aí, que é onde o pessoal chuta que se tiver vida em Marte, ainda está lá, né? Tem que estar escondido no subsolo, ou em, sei lá, embaixo da calota polar, alguma coisa assim, né? E aqui, a gente vê em vários tipos de seres vivos, eu falo mais baseado nas plotas, que eu conheço um pouquinho mais, existem métodos excepcionais de proteção contra a radiação, o acesso à radiação. Talvez, para o início da vida em si, essa radiação, essa falta de proteção de uma radiação, pudesse ser complicado mais. Mas, uma vez estabelecida um grupo de seres iniciais, a evolução talvez permitiria eles desenvolverem mecanismos para se virar em um ambiente com muita radiação. Não é uma hipótese nula. É, eu acho também. Agora, a gente tem que lembrar que todas as simulações evolutivas que foram feitas por computador, pelo menos, o aparecimento de inovações brilhantes, inovações daquelas que permitem uma grande explosão populacional e uma mudança nas formas de vida, ele acontece muito de vez em quando. Você vê que, até onde a gente tenha evidências, a vida foi unicelular aqui no planeta Terra por praticamente um bilhão de anos. De três bilhões e meio anos atrás, até dois e meio. Ela foi unicelular, praticamente. Depois, ela começou a surgir várias amostras de vida pluricelular, que foram experiências que foram dando certo ou dando errado. Então, às vezes, a vida poderia continuar sendo unicelular. Nada impede. Não tem nenhuma obrigação dela continuar evoluindo. Claro. Aqui ainda continua, né, gente? Até tem espécies primitivas que continuam unicelulares. É, aliás, a maioria das formas de vida na Terra ainda são unicelulares. Se você for considerar em número, em quantidade de indivíduos, a maioria é unicelular ainda. Se nós especularmos que a vida pode ser baseada em outro elemento, né? Geralmente, se fala dos elementos que estão na mesma coluna do carbono. O quão plausível, Pílula, você acha dessa possibilidade? De não ser baseado em carbono, você diz? Da vida? Isso. De ser baseado, quem sabe, em silício? Ou usar algum outro tipo de solvente que não água? Então, o solvente que não água é aquela coisa que eu tinha falado. Depende da temperatura. A água, ela é líquida em determinada temperatura, que é uma temperatura que permite a ação dessas enzimas e proteínas e tal. Eu não sei se existem, se forem extremos. Porque, assim, por exemplo, as bactérias extremófilas que a gente conhece, o João aí pode dizer melhor até. Se por um acaso elas... Eu acho que tem um limite de temperatura que elas aguentam também. Eu não lembro agora qual é. Eu lembro que é muito alto. Mas, por exemplo, o que mais que tem forma líquida, que outro elemento químico tem forma líquida nesse espectro de temperatura? Mercúrio? A gente vai usar a forma de vida baseada em mercúrio? Acho que é meio denso, né? Meio complicado. Daria, né? Não sei. Aí teria que ficar brincando mais de especulação. mas eu acho que o carbono e a água permitem uma troca de elementos mais fáceis pra fazer isso. Seria, sei lá, o nitrogênio. Poderia ser, talvez. Que outra... Que outra... O nitrogênio fica líquido numa temperatura bem baixa, mas, sei lá, talvez... Talvez a gente conseguisse... Álcool? Não é álcool. Tem álcool. Tem... Tem... O que mais que fica líquido a nossa temperatura aqui que não seja água? Né? Tô pensando aqui. Não seria até... Nem apenas ser só líquido, né? Teria que ter a mesma facilidade de... De ligação química que a água. Eu acho que tem a questão da ligação química também isso daí que você falou. Ela permite essa troca, né? De... De forma muito fácil, prática, né? Exato. E outra... Tanto o hidrogênio líquido, o hidrogênio solto quanto o oxigênio solto formam moléculas. Compostas, né? Então, pra você ter H2O, assim... Tipo, é... É uma coisa bastante prática, né? E que tal o H2O2? É água oxigenada? Poderia ser. Eu acho que sim. Não faria muita diferença. O problema é que eu acho que ela é um pouco instável, né? Quimicamente falando. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o oxigênio ele é estável com duas ligações covalentes. Então, dois hidrogênios é perfeito. O H2O2 também é estável, né? Só que aí são dois oxigênios ligados. Mas aí tem que ver aquela questão da... da... da forma da molécula. Porque o H2O é um Vzinho, né? É um Vzinho. O oxigênio é o vetor e os hidrogeninhos na ponta. O H2O2... Eu não lembro como é que é a molécula. Deixa eu dar uma olhada aqui, então, pra ver o que é, né? É, está aqui, ó. Ela é mais irregular aqui, ó. O oxigênio... É, ela fica fazendo como se fosse um zigue-zague aqui. A molécula do H2O2. Da água oxigenada. Sim, eu acho que vai muito por probabilidade. Como a gente tem o universo inteiro pra procurar e é difícil olhar em tudo, né? É, por probabilidade, a água, ela é solvente de muita coisa. Então, aumenta a probabilidade de choques moleculares que vão... De choques atômicos que vão formar moléculas. Ela, como você já disse, ela tem um espaço, um tamanho de temperatura que ela é líquida, desde 0 graus até 100 graus. Então, aumenta a probabilidade. E, aparentemente, pelo carbono ter... Fazer quatro ligações e tudo isso, a gente tem um ponto máximo de probabilidade em que a nossa forma de vida parece ser o mais provável mesmo, né? Quimicamente, analisando a probabilidade química, a entropia até. Então, eu acho que vai por isso. A gente tem que otimizar a procura. Na questão do H2O2, existe o problema também dele ser muito reativo, né? É uma molécula que tem um grande potencial oxidante. Então, ela pode interferir com muita facilidade em moléculas que estejam próximas, desestabilizando outras moléculas, gerando, talvez, até espécies reativas. É, o H2O2, ele pode formar radicais livres. Uma vez, um oxigênio dele pode se meter com alguma outra molécula vizinha. Então, pelo que eu vejo, nós já temos mais ou menos um bom guia de que tipo de vida procurar. Uma vida baseada em carbono e em um planeta que tenha água líquida. Isso não é, pelo que eu vejo, um egoísmo da nossa parte, né? Achar que nós estamos no centro, nós somos o tipo químico preferencial. É simplesmente porque nossas moléculas são muito comuns no universo. É, ó, por exemplo, a vida poderia, talvez, ser baseada em introgênio. Não necessariamente em carbono. Carbono e nitrogênio são moléculas muito parecidas no sentido de que, sei lá, ó, o carbono permite quatro ligações covalentes no nitrogênio três. Não daria muita diferença, assim, a vida poderia ser baseada talvez em nitrogênio. Mas eu acho que o solvente e a água ficam meio que iguais nos dois universos aí. Acho que o solvente não muda. O que teria que ter aí, talvez, agora, a vida baseada em carbono poderia ser em outra ali. Agora, você falou do silício? Eu não sei. Eu tinha visto uma coisa que o silício não dava. A vida não dava pra ser baseada em silício. Acho que o silício, o silício, o silício e o iodo. Eu acho que é porque o silício e o iodo também, ele só permite uma ligação covalente, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Ou não, o silício tá junto com o oxigênio. Deixa eu pegar a tabela periódica. Mas existem pesquisas em andamento, tentando montar, criar células completamente inorgânicas. Eu cheguei a ver uma mais ou menos de 2011. Fiquei até espantada com o que eles já conseguiram até agora. A família 4A da tabela é carbono, silício e germânio e está em chumbo. Então, eles fazem quatro ligações, né? Ah, tá aqui. É, o carbono e o silício poderia ser... Eu sei que teve uma coisa, que nem, por exemplo, teve... Quando a vida, principalmente a vida eucariótica, tava no começo, você teve várias tentativas de qual elemento mais abundante na natureza seria bom pra fazer elementos de proteção óssea, né? Proteção tipo esquelética. E eu... Existem evidências paleontológicas de que no começo tanto o cálcio, que é a base que a gente usou como mais ou mais comum nos oceanos, né? Pra fazer compostos esqueléticos concorria uma época com o silício também. Só que no caso, eu acho que as vidas baseadas... Os esqueletos baseados em silício ou o silício não era tão comum assim, ou então eles não tiveram vantagem frente à competição com os corpos sustentados com cálcio, mas hoje, basicamente, todas as formas de esqueleto da vida é baseada em cálcio, tanto o exoesqueleto de artrópodes, as conchas de moluscos e os esqueletos dos vertebrados baseado em cálcio. Mas você tem um grupo de esponjas ainda, um grupo de esponjas que ainda usa silício na sua composição esquelética. Não me lembro agora qual é o nome da família das esponjas que usa isso, mas se não me engano tem ainda. É o único que sobrou. Bom, eu imagino que muitas vezes, muitas coisas que foram sendo reaproveitadas ao longo do tempo evolutivo foi porque se criou um primeiro modelo, digamos assim, que deu certo e foi se propagando. Mas, até como o Pílula falou, dessas esponjas, pouca coisa poderia impedir que um surgimento independente usando algum outro tipo de material pudesse surgir. É um tipo de evolução convergente, é assim que se fala? Sim, chama-se de evolução convergente, quando a mesma solução é encontrada independentemente por dois grupos independentes, dois grupos separados. A tendência que, pelo menos o que a gente conhece até agora é que realmente ou em outros mundos os tipos químicos sejam essencialmente os mesmos pelo sucesso que o tipo químico que vigorou aqui na Terra tem. seja pelo tamanho da molécula, pela estabilidade, pela durabilidade. Então nós temos um parâmetro do ponto de vista químico muito certeiro do que procurar. Em termos de planeta eu fico um pouco mais complicado porque essa questão da zona habitável ela é muito variável. Tanto pode haver um planeta que seja mais próximo da estrela e pelo fato da estrela ser menor ele ainda está na zona habitável que permite água líquida como também pode até ser uma lua pode ser uma lua é o problema o problema é às vezes uma estrela grande demais você tem que ter um corpo celeste que seja mais distante para não ter é depende do tamanho da estrela mas o problema da lua que eu vejo é o seguinte mas tudo bem isso daí também poderia ser adaptável até porque a gente tem animais e plantas que vivem não plantas não mas animais que vivem fora da zona fótica então animais animais de carverna animais de abismos oceânicos eles vivem em uma área que não tem luz porque o grande problema que eu vejo é a questão da rotação também então um planeta ele rotaciona ao redor da estrela e isso mantém uma constância de claro escuro claro escuro um satélite de um planeta ele rotaciona em torno do planeta e ele poderia isso poderia fazer com que essa questão do claro escuro claro escuro fosse muito irregular porque às vezes ele vai estar escondido atrás do planeta às vezes não depende muito de qual é a inclinação do eixo uma série de coisas agora a gente tem que lembrar que toda a forma de vida que existe hoje na zona afótica na zona sem luz ela pega nutrientes que caem da zona afótica então por exemplo você não tem nenhum ambiente de caverna totalmente autossuficiente todos eles dependem de animais que entram e saem da caverna para trazer elementos nutrientes nem que seja cocô você tem no fundo dos oceanos na zona abissal que não tem luz você tem aquela nuvem de nutrientes aquela chuva de nutrientes que cai constantemente das partes mais rasas do oceano e isso daí vai trazendo elementos então não daria para você imaginar uma coisa baseada só na zona afótica a menos que sejam essas bactérias extremófilas que é o que a gente tem o exemplo que a gente tem hoje são elas sim e pelo que eu sei mesmo as extremófilas tem uma margem de tolerância à temperatura relativamente baixa que é uma temperatura que não pode exceder o limite da qual a molécula ATP fica estável é a desnaturação das proteínas na verdade até a própria membrana lipoproteica todas essas coisas aí elas tem um determinado limite de temperatura pressão também tem várias coisas que vão ser levadas em conta nós também sabemos que no nosso tipo de vida os aminoácidos eles são essencialmente destros não é verdade? putz aí entra na parte de química que eu não manjo quase nada eu acho eu quase tomei ferro em bioquímica na faculdade mas o que eu sei é o seguinte que a gente tem eu acho se não me engano a vida que a gente conhece hoje ela é composta por 20 tipos de aminoácidos a gente conhece a gente conhece um monte um monte né mas que compõem a vida são 20 aminoácidos não muda muito além disso e desses que compõem a vida se não me engano todos eles são destrógenos todos eles viram pra direita né e tem alguma agora o problema que o pessoal inclusive colocava daquele experimento do Oparin lá experimento do Miller enfim todos aqueles experimentos de tentativa de conquistar aminoácidos apenas passou pra primordial encontrava aminoácidos levógenos ou seja que eram virados pra esquerda então você fala assim pô então você tá encontrando aminoácidos realmente você mistura lá a atmosfera primitiva a sopa primordial joga uns raiozinhos lá puf aparece aminoácidos mas os aminoácidos que estão aparecendo ali não são aminoácidos que compõem a vida humana que compõem a vida na terra são aminoácidos que estão presentes em vários ambientes aqui na terra mas não formando a vida né mas na verdade é só uma questão de quiralidade é só você inverter aquilo aminoácido e teve um e teve um um pesquisador no Brasil que ele descobriu inclusive que essa quiralidade pode se inverter livremente ele ganhou até um prêmio da FAPESP e eu sei que parece bastante irônico isso mas esse cara ele é criacionista terra jovem esse pesquisador que descobriu isso então é muito interessante porque apesar dele ter toda essa convicção pessoal dele ele descobriu uma coisa ele não sozinho claro a equipe dele mas ajudou a descobrir uma coisa que ajuda a elucidar a origem da vida no planeta chupa essa é é muito legal quando a gente encontra pessoas que sabem separar bem suas crenças pessoais de sua atividade como cientista isso é muito importante no caso dele ele não sabe separar muito bem não é que acho que o experimento deu os fatos não mudam por causa da sua crença ele não ele não é ele não é ele não é ele não sabe separar muito bem não mas mas ele descobriu isso e ele acabou enfim ficou famoso dentro do meio acadêmico ele ficou famoso por ter conseguido descobrir isso daí até o pessoal fala que quando ele vai fazer palestras e ele discute sobre criacionismo o pessoal sempre dá a carteirada de que ele não lê ele mesmo ele não lê os próprios artigos porque os artigos deles os artigos dele refutam o que ele mesmo fala baseado na fé dele sobre essa questão da pouca capacidade que talvez esses seres primitivos possam ter tido para suportar variações de temperatura se a gente for pensar em uma bactéria primitiva ou um ser primitivo quão difícil pode ser suportar temperaturas extremas extremamente altas e depois extremamente baixas a gente tem um ser vivo aqui que é muito mais complexo que uma bactéria que é o tardígrado todo mundo deve ter ouvido falar dele ele suporta variações de temperaturas absurdas eu falo que eu costumo brincar que se tem algum ET se a gente veio de algum lugar por um extraterrestre investir em esses tardígrados é, na verdade eu diria o contrário é possível que se você encontrar a vida fora do planeta ela pode ter vindo dos tardígrados veio daqui exato ainda tem essa porque provavelmente se sair algo daqui é muito provável que eles consigam sobreviver com certeza isso sem problema nenhum se você jogar tardígrado no espaço geral já, já eles pro espaço fizeram os experimentos não, mas se você largar eles lá largar eles e não for buscar ah, eles vão voando voando lá uma hora eles chegam a algum lugar o complicado é o seguinte é que o tardígrado ele não fica propriamente vivo vivo assim fica uma espécie de dormência isso, ele entra numa dormência num tipo de hibernação que ele entra e aí naquele período lá ele não tá realmente sofrendo aquela mudança de temperatura pressão de radiação e tal agora quando ele precisa realmente sair desse cocum dele pra se reproduzir pra comer etc aí ele precisa de algum lugar minimamente aprazível aí ele precisa estar com uma temperatura razoável ele precisa ter comida pra ele então é aquela coisa ele sobrevive a essas temperaturas extremas a essas condições extremas não quer dizer que ele consegue viver bem nesses negócios ele só tem maneiras de escapar exato e se tem alguém com potencial pra viajar é esse alguém ele contaminação né é uma das preocupações das missões pra Marte inclusive os equipamentos que vão pesquisar vida o Curiosity o Opportunity qualquer sonda que vai pra lá tem que estar bem esterilizada a pessoa levar um tardígrado pra lá estragar todo um experimento planetário é porque aí você infesta Marte na verdade eu acho que os tardígrados conseguiriam sobreviver razoavelmente bem em Marte e a lua já é considerada contaminada né é não sabia sim eles não tinham tanto cuidado com esterilização nas primeiras missões e nas sondas também então e algumas partes da lua já são consideradas contaminadas e existem espécies que são capazes de viver lá não eu acho que são contaminadas por esporos mesmo pela parte de bioquímica e não pela vida mas por bioquímica não mas bioquímica no sentido assim se tem esporos quer dizer que algo pode voltar a ser vivo exato então tá vendo o esporo é que nem o tardígrado ele entra em dormência em estado de latência lá e fica lá e ele pode ficar 200, 300, 400 anos assim às vezes até mais então se é óbvio que na lua a gente imagina que não vai ter um ambiente gostosinho a ponto de tirar esses esporos da fase de latência mas se aparecer essa condição eles estão lá vocês sabem todas as vezes que eu falei em panspermia com pessoas que eram completamente leigas o que vinha de informação de retorno pra mim era que talvez um dia algum grupo de extraterrestres inteligentes desenvolvidos teriam vindo na terra e tragam junto com eles micro-organismos que vieram contaminar e dar início à vida aqui na terra é, eles usam isso daí num filme se não me engano qual é o filme é é o filme de Marte então é por isso é, não é um filme de Marte eu achei engraçado várias pessoas com a mesma concepção não é possível eu acho que chama Missão Marte o filme é um filme antigo pra burro dizem que na verdade assim, no filme a história do filme é o seguinte Marte passou por um armagedom teve o seu seu fim da vida lá e aí a única coisa que os cientistas marcianos conseguiram fazer antes do final extremo das coisas era mandar essas células pequenininhas pro planeta mais próximo que tinha que era a terra que na época ainda não era um planeta lá muito bem habitável né, então Marte na época era o contrário isso daí na mitologia do filme né, na época Marte era habitável e a terra ainda não era então eles falaram pô, a gente podia fazer a transferência pra terra pra sobreviver né, seria o oposto do que hoje daria pra fazer e aí eles tentaram eles tentaram mandar e aí eles descobriam no filme né, tô dando aí um spoiler do filme se ninguém for ver mas eles descobriam no final do filme que na verdade o DNA em si era um código que tinha sido feito pelos cientistas marcianos pra gerar a vida na terra então aí tinha lá as descobertas é essa aspiração é só um adendo aqui eu demorei pra tocar nesse assunto porque eu tava procurando o arquivo mas sobre o que a gente falou que é mais o tardígrado que é que resiste a ambientes extremos e tal e aí eu fui ver as pesquisas do grupo Zenit mesmo e são o que a gente levou pra estratosfera no mês de maio foram quatro três tipos de levedura e dois tipos de bactéria não especificadas aqui e nos resultados os seres que não foram expostos à radiação eles ficaram guardados dentro da sonda e foram expostos apenas a baixa temperatura e baixa pressão todos eles sobreviveram apenas um que teve sua atividade diminuída ele não conseguiu crescer muito depois de ser trazido pra terra que é uma das leveduras e dos que foram expostos à radiação além das outras condições de baixa temperatura e baixa pressão apenas dois sobreviveram que são dois tipos de levedura também que foram as duas sobreviveram então aparentemente dá pra fazer cerveja com um bicho extremo mas então assim a gente vê que a gente chegou a temperatura de menos 60 graus então pelo menos a temperatura a vida já está conseguindo sobreviver bem e infelizmente a gente perdeu parte dos dados por questões de engenharia mas daqui dois meses vai ter mais um lançamento que a gente vai conseguir dados melhores e a ideia é colocar um satélite mesmo em órbita e observar o crescimento em ambiente extremo não expor em ambiente extremo trazer pra terra e fazer o crescimento aqui é isso que seria mais interessante é a gente quer colocar um cubisate em um dos pontos de Lagrange da lua e observar os bichinhos crescendo lá mesmo e aí ver o quanto eles conseguem crescer em ambiente extremo e aí vai ser muito mais interessante talvez tenha pra estudar o que está influenciando o desenvolvimento deles ou atrasando sim até porque se for próximo da lua em determinados momentos o satélite vai estar dentro da magnetosfera em outros momentos ele vai sair da magnetosfera então essa passagem também é interessante as camadas de na onde o vento solar é desviado então vai ser bem vai ser bem interessante a gente vai ter um avanço e é até meio emocionante pensar que a gente está tentando fazer isso no Brasil é muito bom realmente é pra dar os parabéns mesmo é uma pesquisa bastante arrojada bastante ousada deixa os brasileiros orgulhosos agora falando um pouco sobre a questão de procurar a vida como que a gente a gente já especulou na questão da distância a estrela a estrela mãe então pra ter água líquida e tudo mais mas esses planetas que estão em estão em que estão são suscetíveis a gente disse que podem ser habitáveis o que a gente pode fazer agora agora a gente já sabe quais planetas são que podem ser habitáveis mas como observar eles e falar ali está parecendo que tem vida mesmo tipo através da química através da não sei o que a gente pode fazer sem ir até eles agora tem a próxima centauri aí mas mesmo assim ainda é distante quatro anos luz e meio mas nessa linha de raciocínio sua então vocês já descartam a hipótese da vida não poder ser baseada em algo que não seja carbono é então né estou tentando limitar a observação aí para facilitar porque tem muito planeta descoberto né mas mas também claro que tem a liberdade de observar outros planetas que aparentemente não tem vida para o nosso padrão mas o que a gente pode fazer agora né vocês dois vocês também já descartam essa hipótese da vida não poder ter vindo de algo que não use carbono como como padrão eu vou assumir que é muito improvável que não seja baseado em carbono eu não queria abordar agora a questão de uma civilização desenvolvida tecnologicamente ou seja a gente não receberia sinais deles intencionalmente direcionados a nós porém se uma uma vida que não que não seria que não é inteligente ainda mas que já conseguiu contaminar a atmosfera de alguma maneira como oxigênio dentro do que sei o oxigênio seria um indicativo muito forte embora não totalmente conclusivo de presença de vida isso de presença de vida creio que metano também só que é um pouco menos provável porque metano pode vir também de vulcões é certo é bem isso mesmo na verdade eu diria até mais o oxigênio realmente eu estou pensando aqui se teria outra maneira de você liberar o oxigênio na atmosfera sem ser pela vida até agora a gente não conhece nenhuma então poderia ser sei lá mas vai digamos na loteria da atmosfera sei lá você conseguiu manter isso mas eu acho que é pouco provável qual seria a viabilidade a probabilidade de que um organismo vivo macroscópico como os animais da terra usassem o gás que não o oxigênio será que vocês conhecem alguma alternativa provável? putz pra isso teria que pensar na direita no mecanismo de respiração celular que é um mecanismo que é um mecanismo muito chato que era o ciclo de Krebs e todas essas coisas assim a glicólise o ciclo da glicólise e tal é na verdade assim a respiração só ai caspita é a respiração ela ela é uma queima ela é gerada você ingere o oxigênio isso é queimado produzindo energia graças a glicose que você ingeriu na verdade que você comeu e e ai depois o excreta que sai dessa queima é o gás carbônico então na verdade não só a então na verdade o carbono no caso ele é uma excreta disso no caso desse composto o que você coloca pra dentro pra fazer essa reação é água oxigênio e e a glicose que são as coisas que você ingere teria que fazer uma coisa que fosse completamente diferente então não precisaria ser oxigênio poderia ser NO2 por exemplo poderia ser NO2 como é que é NO2 é o que que é mesmo óxido nitroso nítrico é não mas é nitrogênio mas é com oxigênio né não sei se nitro é O2 ou O3 NO2 eu não lembro agora como é que é o nome não é nitroso é óxido nitroso é acho que é óxido nítrico óxido nítrico então se fosse óxido é também não lembro agora é e tem os nomes específicos dependendo da quantidade de oxigênio mas é poderia ser talvez uma coisa assim ao invés de você ingerir glicose você ingeriria outro tipo de de molécula que poderia servir lá e aí você ia excretar ao invés de CO2 você ia excretar o NO2 sabe então se você pegar uma molécula o problema é que com a molécula que seria tão facilmente carregada quanto a glicose facilmente facilmente entre aspas ela é quebrada e montada de forma prática eu acho que comparando com qualquer outro tipo de molécula é a mais versátil para isso é a mais prática para ser transportada e para ser quebrada e montada ela tem uma estabilidade que permite que isso seja feito essa discussão bioquímica é uma encruzilhada complicada porque a gente não sabe se a gente está faltando criatividade porque a gente sabe que a natureza é muito criativa ou então se a gente tem que levar a sério o fato da evolução na Terra ter tido esses bilhões de anos e tem mecanismos extremamente otimizados por mais que eles sejam imperfeitos bom na ausência de oxigênio que seria um indicativo muito forte de vida como uma vida poderia ser detectada em outro planeta sem ela intencionalmente nos mandar sinal a única coisa que eu penso é através de sondas de você levar a sonda pegar a amostra do sol da superfície e analisar ou via asteroides meteoritos que chegarem aqui na Terra analisando a composição deles nós estamos falando de planetas fora do sistema solar fora do nosso alcance mas corpos celestes podem vir de longe talvez estejam caminhando há séculos se existe alguma forma capaz de formar esporos ou de entrar em dormência por tanto tempo por que não poderia vir viajando vocês tem a ideia do máximo de tempo que um organismo consegue ficar em estado de dormência até aí eu acho que isso nem seria o problema acho que o problema nem seria o tempo que o organismo teria para ficar em dormência ainda que você pudesse imaginar um tempo imemorial enquanto não houver condições adequadas ele vai ficar lá em dormência pode ser sabe porque inclusive você tem que lembrar que no vácuo digamos assim preso em um meteorito em alguma coisa assim no vácuo você praticamente não tem erosão você praticamente não tem degradação porque você não tem organismos decompositores você não tem o oxigênio que oxida as coisas um ambiente então que está propício exato então quer dizer o ambiente que preserva 100% do bagulho é perfeito na verdade é o sonho de qualquer paleontólogo é um ambiente extraordinário antes os os animais foram extintos aqui na terra ao invés de terem sido extintos tivessem sido colocados em órbita a gente hoje teria condições perfeitas de avaliar aqueles vistos o problema é que não perfeitas mas condições melhores mandados para a lua por exemplo sei lá mas o grande problema é que você tem essa questão de como você vai saber que realmente aquele meteorito veio de tal lugar é muita sorte é acerto e erro sim até porque os meteoritos e corpos celestes orbitantes do sol que não planetas e luas eles na verdade são resíduos da formação do próprio sistema solar eu desconheço o caso de algum objeto celeste próximo que tenha vindo de forma externa ao nosso sistema solar então me parece uma chance bem provável mesmo é o pessoal diz que o cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter foi um planeta que colapsou não sei se essa teoria é válida mas o asteroide não poderia retirar pedaços de outro não retirar da ordem do planeta é complicado bater no planeta tirar partes dele e levar aquele órbito para que vire outro corpo não mas o pessoal fala exatamente o pessoal fala por exemplo que tinha uma época que eles acharam um meteorito na Antártida e eles estavam dizendo que esse meteorito poderia conter vida e teria vindo de Marte esse estudo depois se mostrou muito difícil de comprovar porque a gente estaria falando de um fóssil de bactéria fóssil de bactéria já é uma coisa inédita praticamente na história da paleontologia mundial a gente tem fósseis com evidências de atividade de bactérias por exemplo estromatólitos estromatólitos são estruturas que são feitas por bactérias elas são estruturas não são a bactéria em si elas são vestígios na verdade então a gente não tem um fóssil da bactéria em si a bactéria ela não tem o que fossilizar direito mas o pessoal dizia saiu na Astrobiology uma revista dizia que tinham achado essa bactéria fossilizada nesse meteorito que estava na Antártida eles acharam sob o gelo e tecnicamente ele teria caído depois do congelamento da Antártida então ele não poderia ter sido uma contaminação da terra posterior e ele diria e aí pela datação daquele meteorito eles viram que aquela datação indicava que ele provavelmente teria vindo de um período de tempo lá que não deveria ter isso daqui aqui viria de Marte de fato o meteorito era de Marte mesmo o meteorito era um pedaço de Marte se não me engano porque o que acontece colidiu um cometa qualquer coisa teve uma colisão muito forte nos planetas formando aquelas crateras e Marte tem isso na verdade o que a gente tem pouco porque a gente tem uma atmosfera que protege a gente mas eles fizeram essa então você tem a Lua por exemplo ela solta vários pedaços que são mandados por causa dessas colisões então poderia sim ser um pedaço que teria vida e teria cair chegado aqui o problema é que não tinha vida nenhuma aquilo lá era um chute danado era muita vontade de acreditar aquilo lá essa troca de material entre mundos é conhecida realmente no nosso sistema solar a questão Isabel é que a chance de um fragmento de um planeta que não está no sistema solar vir até nós é bem provável porque Marte por exemplo ele é o nosso vizinho cósmico ele está a poucos minutos luz outra coisa é um planeta que está no mínimo quatro anos luz daqui que é a estrela mais próxima do Sol então teria que ter uma pontaria bem precisa é a gente teria que buscar por isso a gente teria que fazer um sistema de rede em que a gente ficasse catando os meteoritos para ficar avaliando quero ver quem tem tecnologia e tempo para fazer isso que rede e que rede olha o alcance que essa rede precisaria ter na verdade é mais ou menos isso que a gente fez mandar algo para o espaço com as missões Voyager que agora estão indo para o espaço profundo para na esperança longínqua de quem sabe uma civilização tecnológica encontre é aí a gente entra naquele lance do Stephen Hawking de que pode ser que a gente não queira o oi delas pode ser que não seja uma coisa muito simpática é mas a gente já está tapando o carro na carreta dos bois o carro na frente dos bois a gente está tentando lidar com as bactérias primeiro nem elas a gente entendeu ainda vamos nos ater aos unicelulares muitos defendem não sei se isso já é unanimidade na comunidade científica da área biológica que o princípio da vida foi com RNA e não com DNA então pílula isso procede e por que seria o RNA e não o DNA ah porque sim o pessoal diz que o primeiro o primeiro do cenário seria o mundo de RNA é o mais plausível de novo tem gente que reclama disso daí porque você não tem nenhuma evidência palpável disso mas na verdade da origem da vida a gente tem mais especulações mesmo do que outra coisa mas especulações baseadas em coisas plausíveis e não especulações baseadas em nada a questão é que o RNA ele é uma molécula muito mais simples que o DNA porque ela é fita única então o pessoal fala que o DNA ele é muito complexo e se você for indo do mais simples pro mais complexo então o RNA vem primeiro o problema do se não me engano o problema do RNA era que ele tinha uma limitação de do que é de tipo de proteína que ele poderia gerar mas até aí você não precisaria de muito disso no começo da vida você conseguiria fazer algo rudimentar assim é o tipo de informação que ele consegue armazenar também eu acho que ele não consegue ficar em fitas muito longas que nem o DNA acho que o RNA ele quebra no meio mas não interessa porque pelo menos ele está fazendo aí a função de guardador de informações biológicas pra próxima geração de replicador de informações ele comporta a responsabilidade de de fazer essas suas funções pra forma de vida simples mas quando se torna algo um pouco maior e mais complexo é uma molécula que não aguentaria o tronco não teria como dar conta da responsabilidade que o DNA dá não seria tão segura pra armazenar informação genética pra pro surgimento da vida eu acho até uma hipótese possível porque ela pode gerar proteína ela também pode até depois origem ao DNA mas ela ela não tem a segurança que a molécula de DNA tem pra armazenar toda a informação genética exato exato então coisas muito simples você consegue fazer aí agora eu não me lembro agora porque você tem obviamente os retrovírus que são os vírus de RNA mas o vírus em si ele depende de outras formas de vida então ele é um próximo exemplo mas talvez uma bactéria muito simples e não são a maioria de bactéria ainda talvez uma forma de vida muito simples pré-bacterial poderia ser baseado em RNA isso do retrovírus é interessante por uma questão conceitual vida é um tipo de coisa que é mais fácil a gente lidar e ver e apontar o dedo e dizer aquilo é vida do que definir de forma mais formal então vou quebrar um pouco o ritmo da conversa e perguntar se você Pílula saberia dar uma definição de vida ah isso daí é a pergunta de um milhão de dólares eu posso dar definição eu posso dar definição do que eu acho que é vida mas nada disso vai várias pessoas vão poder te dar várias pessoas vão poder te dar contrapontos de que eu estou errado e essas pessoas também vão estar certas é uma questão muito opinativa do que é vida mas basicamente o que você tem é o seguinte a vida ela tem que ter a capacidade de se autossustentar e de se reproduzir pelo menos é assim que eu enxergo o pessoal fala que também teria que ter a capacidade de se autossustentar de se alimentar na verdade pode ser um alimento pode ser uma respiração ou uma fotossíntese mas ela tem que ter alguma maneira de se manter e e ela tem que ter alguma maneira de se reproduzir para perpetuar isso daí então por isso que eu digo que na minha opinião um vírus é vida ainda que as pessoas não gostem muito dessa ideia às vezes porque eles dizem que o vírus não poderia ser vivo porque ele não consegue se manter sozinho ele precisa estar sempre parasitando outras vidas mas a meu ver o vírus ele não poderia nunca ter sido o primeiro a forma de organismo surgir apesar dele ser a forma mais simples que a gente tem hoje de criaturas bióticas digamos assim mas ele é ele é uma 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 estrutura extremamente simples mas o vírus não pode ser o primeiro que originou a vida então eu acho que o vírus na verdade é uma bactéria desmontada na minha opinião o vírus ele é um tipo de forma de vida que se desmontou para vida parasitária então do mesmo jeito que a gente vê animais parasitas que perdem estruturas corpóreas para viver de parasitismo então você tem aí a tênia que perdeu o tubo digestivo perdeu o sistema nervoso central perdeu tudo porque vive parasitando o intestino dos outros né então o vírus seria isso seria uma célula que teria perdido todas as capacidades de autonomia para viver parasitando então eu considero o vírus vida certo então ele tem como se replicar ele tem como se alimentar na verdade que ele não come o vírus ele só replica mas ele consegue se manter justamente nesses estágios de torpor que ele fica quando ele não está parasitando ninguém quando ele está na atmosfera quando ele está em cima de superfícies que não vão gerar vida para ele então ele consegue sobreviver nessas situações então eu considero vida basicamente isso é quando você é qualquer digamos assim estrutura orgânica capaz de se não precisa nem ser orgânica na verdade eu acho o pessoal discute muito a questão de programa de computador esse programa de computador também poderia ser considerado vivo porque você tem programa de computador que conseguem se sustentar e se reproduzir mas nem entrando nessa polêmica de programa de computador então eu digo que a vida seria um composto orgânico capaz de sobreviver capaz de se manter vivo sozinho e de se reproduzir essa questão de definição de vida realmente é bem complicada porque especulando um pouco um futuro longínquo da espécie humana muitos falam que poderíamos desenvolver robôs até com consciência mas é que ele não seria vivo vamos achar a partir de qual definição a gente diria que ele não é vivo do meu ponto de vista não vejo problema de porque ele não seria vivo porque ele precisa ao menos conseguir se reproduzir sozinho mas ele conseguiria se você é um robô ele fabricaria outro ele fabricaria outro exatamente o problema é que você não fabrica baseado em comida no caso do robô ele fabricaria baseado em coisa mas ele poderia ser que nem o Bender do Futurama o Bender comia ferro comia tijolo comia aquelas coisas por que ele não poderia baseado na própria alimentação do robô criar o que ele precisa de até dentro mesmo na barriga entre aspas do robô fazer um outro robozinho para fazer a coisa afinal a gente também faz isso não existe nada autossustentado a gente tem que comer se você não der comida mãe nenhuma forma filho nenhum nessa briga para determinar se o vírus é ser vivo ou não o que eu acho que puxou um pouco de sardinha para a lata do vírus é ser vivo sim é que eles conseguiram verificar que o vírus ele troca material genético com a célula que ele está parasitando então é uma coisa que é ativa não passiva é ativa mas mesmo assim é só parasitário e não queria dizer nada porque até aí eu também estou trocando material com sei lá uma pedra de urânio não é intencional eu pego uma pedra de urânio eu estou trocando material com ela também vai me fuder a vida inteira isso daí vai encurtar em algumas décadas a minha vida mas eu estou trocando material com a pedra de urânio e nem por isso a pedra de urânio está viva mas não é material genético é mas material genético porque o vírus tem gene mas estou falando assim isso não é o pessoal que que quiser dizer que o vírus que o vírus não é vida eles vão rebater esse argumento entendeu isso que eu queria dizer eles vão rebater o argumento dizendo não é vida porque trocar material genético não a pedra no sapato deles é o mimivírus que é o vírus gigante é o tipo tipo político né ele fica em estado de torpor por quatro anos e tem que trocar favores depois num curto período para se manter vivo exato nossa boa comparação é o grande é o grande problema é o que o Douglas Adams é o que o Douglas Adams já falava da democracia a democracia ela tem um problema grave ela faz com que as pessoas que são candidatas a cargos públicos sejam exatamente aquelas que nunca deveriam ser detentoras desses cargos acaba gerando é acaba gerando gerando um sistema de retroalimentação negativa no caso muitos dizem que é por isso que os ETs não entram em contato com a gente ah eu não entraria alguns falam de uma forma um pouco ingênua de como a natureza é perfeita só que na verdade a natureza não é perfeita na verdade ela precisa da imperfeição justamente para evoluir porque o se o código fonte básico é do começo da vida pelo menos é o RNA ele precisa de uma falha para que ele evolua que é a mutação pelo que eu sei me corrijam se eu estiver falando besteira o RNA ele é mais sujeito a mutação do que o DNA correto isso? ele é menos estável o RNA é menos estável mas ser sujeito a mais ou menos mutações é uma coisa muito relativa agora isso é bom ou ruim? não sei ele está suscetível a mais danos causados pelo ambiente que o DNA mas o problema é que a velocidade ela pode também ser ruim em termos de evolução se você tem muita mutação você também pode deletar mutações que seriam favoráveis quando a taxa de mutação é muito alta você pode comprometer a evolução pessoal só queria avisar agora que também acabou de entrar o Eder Pavanelli Eder a gente já a conversa já tem um tempinho mas fique à vontade também para contribuir colaborar Oi pessoal boa tarde eu peço desculpas cheguei um pouco atrasado estava um pouco compromissado aqui mas uma satisfação estar aqui com o pessoal de sempre estar aqui com o Isabel com o João e agora com o Pirula também satisfação muito grande falar com você Pirula sou um fruto do canal e pô cara muito bom estar aqui ouvir o que vocês tem a falar e com certeza o pouco que eu puder contribuir sei que já estou um pouco tarde aqui mas se eu puder contribuir alguma coisa eu espero poder fazer da melhor maneira mas pode continuar aí a evolução ela tem um poder de você saberia dizer se ela tem um poder de previsão quer dizer nós temos mais ou menos como dizer dependendo do ambiente como os seres talvez pudessem evoluir porque no no começo houve algum momento em que as células se agruparam e formaram seres pluricelulares né e existe alguma explicação de por que elas resolveram se unir para criar seres um pouco mais complexos é mas não tem nenhuma regra que obrigue a fazer isso né exatamente como como a Isabel tinha falado se isso fosse uma regra hoje não existiriam mais seres unicelulares hoje todo mundo seria pluricelular então pode ser que a gente a gente ficou um bilhão de anos no mundo de unicelulares e poderia ter morrido aí poderia ter ficado unicelular para ficar pluricelulares tem que ter alguma vantagem nisso e alguma vantagem ambiental e uma possibilidade se você não tem ferramentas no ambiente capaz de gerar pluricelularidade ela não vai aparecer então o que eu fico meio preocupado é isso essa maneira de previsibilidade agora algumas coisas você consegue prever com evolução por exemplo o próprio Wallace que foi o co-descobridor da teoria da seleção natural junto com o Darwin ele 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 falou assim dentro do ecossistema que a gente conhece da maneira como ele como ele é conhecido da maneira como ele funciona os ecossistemas a gente deve imaginar que para cada criatura predada para cada criatura enfim que é vamos dizer assim que não é predadora você tem um predador correspondente desde que você tenha dado tempo suficiente para a evolução agir então é óbvio se você pega uma ilha que acabou de ter a forma de aspas não teria por que isso acontecer mas num continente bem consolidado você teria isso daí eu queria fazer um comentário rápido sobre isso acho que de repente nos próximos anos se caso aconteceu uma descoberta de vida fora da terra mesmo que for uma vida não inteligente uma vida primitiva eu acho que a gente pode ficar bastante chocado com a diversidade com a diferença entendeu talvez os parâmetros também é claro que a gente tem que ter um parâmetro na busca isso é óbvio mas às vezes em alguns aspectos quando você impõe um parâmetro você acaba limitando um pouco a busca é basicamente como se você estivesse procurando por outra terra ou por seres parecidos como nós a gente sabe que isso é altamente improvável o interessante também é a gente expandir um pouco a busca se tem um planeta que está fora do que a gente chama de zona habitável não significa necessariamente que ele não tenha vida entendeu acho que é só um parâmetro que a gente possa ver mas é claro a gente tem que ter um começo acho que isso é está bem evidente aqui para a gente esse eu acho que é o problema da gente não considerar formas de vida que não sejam baseadas no carbono a gente exclui uma gama muito alta não tem como dizer que é uma hipótese nula então tem que ter pesquisa a respeito enfim depois encontraram então por exemplo o Wallace tinha encontrado uma flor lá na Indonésia e essa flor tinha um tubo muito comprido que impedia ela de ser de ser predada no caso de ter um predador que fosse lá e chupasse o néctar dessa flor um polinizador porque a planta não quer a polinização é útil para a planta mas o néctar nem tanto porque o néctar depois ele pode ser usado para depende da planta mas basicamente é considerado que todas essas relações são relações mais ou menos não harmoniosas então a planta vai evitar ser comida e o herbívoro vai tentar sempre chegar na planta então eles acharam essa coisa e aí o Wallace chegou e falou assim olha deve ter algum animal que consegue chegar ali porque não é possível que em todos esses anos de evolução não tenha ninguém co-evoluído junto e aí depois de algumas décadas o pessoal descobriu exatamente era uma mariposa que tinha uma proboste que era compridíssima e que era feita exclusivamente para alcançar essa flor então a evolução dos dois bichos do bicho da planta foi junta foi em conjunta e ela acabou mostrando que essa co-evolução deixou os dois muito específicos então agora um depende do outro uma planta não consegue a planta não consegue polinizar se não for essa mariposa e só essa mariposa consegue polinizar essa planta então se você extingue um é aquele caso que o outro extingue também como aconteceu por exemplo com uma árvore que eu não vou lembrar o nome agora mas era uma árvore que era muito comum nas ilhas Maurício e o pessoal não sabia por que há 400 anos que essa planta não tem não tem embroto dessa planta ninguém sabia o que acontecia porque nessa planta não tem embroto e aí o pessoal descobriu que na verdade quem polinizava essa planta ela passava no trato digestivo do dodô do dodô da ilha Maurício e ele foi extinto em 1600 e sei lá bolinha com os exploradores então não tinha ninguém para polinizar então a semente da árvore precisava passar no trato digestivo do dodô para ativar a germinação por causa disso a árvore não nasceu mais desde a extinção do dodô não tem mais aquela árvore ela não está mais surgindo então esse era um problema que as pessoas estavam tentando resolver substituindo o dodô por outro tipo de árvore não sei até que sucesso que eles estavam tendo mas então você consegue graças ao mecanismo de seleção natural você consegue prever uma ou outra coisinha pelo menos nessa questão de relações ecológicas você tem alguma previsibilidade na evolução ela não é completamente aleatória mas de qualquer maneira é muito difícil você falar em previsão do que diz respeito à evolução exatamente porque você tem muitas variáveis e todas elas podem dar certo ou podem dar errado não tem nada que obrigue será que não poderia haver um ou outro caso de previsão em grande escala que daria para mais ou menos dizer como poderia ser por exemplo já ouvi gente falando não é gente da biologia evolutiva não são biólogos mas já ouvi gente falando que por exemplo um planeta com uma gravidade muito maior que a Terra até poderia ter vida mas seria muito improvável ter vida de grande porte como um elefante ou uma girafa porque precisaria de uma musculatura e uma estrutura óssea muito forte depende depende de qual é o seu elemento que você vai construir que é ósseo ou então depende da vida ser terrestre ou não por exemplo uma baleia o pessoal sempre calculava que você tem um limite de peso para um animal terrestre que eventualmente as descobertas de alguns dinossauros sempre elevam esse limite os físicos estão sempre errados porque vira em mente eles falam não tem um determinado tamanho máximo de peso que um animal terrestre pode atingir para ele conseguir se locomover antes era 100 toneladas aí depois os caras chegaram à conclusão que pode ser sei lá 150 não lembro agora mas na água não porque na água você tem o empuxo então na água você tecnicamente a gravidade é menor na água entre aspas a gente sabe que não é a gravidade que é menor mas a sensação da gravidade é menor na água então por causa da densidade e tal então por exemplo uma baleia azul se não me engano ela pesa acho que 300 toneladas ela ainda assim está acima do limite do que seria possível um ser vivo pesar um ser vivo móvel né pesar na terra os únicos seres vivos que pesam mais que uma baleia azul são árvores e árvores não se mexem muito e ainda assim elas conseguem sustentação elas ficam em pé você tem sequoias gigantescas lá nos Estados Unidos no Canadá que tem mais de 100 metros de altura pesam sei lá quantas mil toneladas e estão lá estão inteironas estão em pé e conseguem se sustentar ali muito bem só que elas não saem andando por aí obviamente um animal que anda fica mais difícil de você imaginar com um peso tão grande mas é aquilo isso partiu de um pressuposto numa vida aérea uma vida aquática uma vida ou nesse líquido aí que tenha qualquer densidade que seja aí fica mais plausível então eu acho que isso daí é relativo na verdade dando outro exemplo uma vez num livro do Richard Dawkins ele falou que seria muito improvável ou impossível não lembro as palavras exatas faz muitos anos que eu li esse livro que uma vida evoluísse por exemplo pra ter rodas ao invés de pernas porque os vasos se embolariam e não teria condições mecânicas de ter rodas eu acho que também imagino que seja um exemplo é mas aí então por exemplo isso é uma briga que o pessoal tem inclusive com a galera do design inteligente porque é de fato você não tem nenhum eixo livre na natureza tirando o flagelo bacteriano o flagelo bacteriano é um eixo livre ele é o único exemplo que existe na verdade mas por quê? porque no nível molecular no nível proteico que é o nível que se faz o flagelo bacteriano você não precisa de vasos sanguíneos você não precisa de nervos você não precisa de nada disso de alimentação mas nada impediria por exemplo que nem por exemplo as unhas que a gente tem as nossas unhas são feitas de material morto tecnicamente nossas unhas são feitas de material morto é óbvio que você tem a raiz da unha que é viva mas grosso modo se você corta a unha você não geme de dor cabelo a ponta do cabelo que não é a raiz é morto e você tem várias coisas então por exemplo o chocalho da cascavel o chocalho da cascavel é morto também ele não é se você cortar o chocalho da cascavel ela não vai sentir nada porque aquilo lá está morto você poderia ter por exemplo estruturas em eixo e a roda não precisaria ser viva a roda poderia ser um excerto epidérmico poderia ser uma coisa assim solta que ficaria num eixo vivo e aí você poderia ter rodinhas que andavam pela natureza e de vez em quando essa roda ia se quebrar e aí o animal ia ter que ficar paradão até ele conseguir cuspir uma nova roda mas poderia ser o esquema do chocalho da cascavel por exemplo cada troca de pele por exemplo adicionava uma camada na tal da roda e aí poderia ser obrigatoriamente a roda teria que ser de material morto mas não precisaria não ter origem na vida e não poderia funcionar então até dá pra ter uma vida com rodinhas se você quiser o problema é que pressões seletivas você ia ter pra isso porque a roda eu não sei por exemplo eu sempre fui um panguá pra andar de skate ou pra andar de patins sabe eu mesmo não seria como é que eu ainda sei andar de bicicleta eu sou realmente muito idiota pra essas coisas eu não tenho equilíbrio de coordenação motora nenhuma então você tem que imaginar que assim o freio quando você tem uma coisa baseada em rodas ele é complicado você teria que ter um sistema de freio e tal daria pra pensar mas infelizmente não aconteceu não tem nada que você não tinha elementos porque aquilo a evolução ela inventa muito pouca coisa do nada ela pega elementos que já existiam e vai transformando aos poucos que nem um canivete suíço então se você não tem elementos ali que favorecessem a roda ou se a evolução encontrou soluções mais simples do que a roda pra sobreviver àquele animal ou daquela planta você não precisa de roda imaginando por exemplo um planeta que nós descobrimos que é habitado nós não sabemos exatamente que tipos de vida que tem lá mas sabemos que ela é macroscópica e muito provavelmente também vai ter forma bacteriana será que eu poderia dizer com um certo grau de certeza que todos os nichos da economia da natureza vão estar ocupados ou isso também é uma coisa que não dá pra prever com muita precisão eu tô aqui sendo bem chato mesmo dá pra você pra você prever mais ou menos sabe a tendência você tem uma tendência da vida a ocupar todos os nichos disponíveis que permitam vida mas essa tendência pode não se concretizar ou ela pode não dar tempo de chegar então por exemplo o pessoal que estuda o mecanismo de sucessão ecológica em terras arrasadas terra arrasada que ele chama que nem por exemplo Krakatoa Krakatoa foi um ótimo laboratório uma ilha lá na Indonésia que sei lá não lembro agora em que século acho que foi século XVIII século XVII não lembro agora que ela entrou em erupção e terra arrasada acabou tudo ali pegou fogo literalmente tudo toda a vida que tinha lá morreu ponto aquilo ali foi um laboratório de como que foi a sucessão ecológica dos bichos que vão chegando lá tem muitas muitas vezes por exemplo os predadores não alcançam alguns predadores demoram pra chegar não chegam daquela forma então você permite por exemplo o crescimento de animais que em outros lugares são pequenos então por exemplo o Dodô na verdade é uma pomba gigantesca foi extinta mas o Dodô ele sobreviveu lá porque pelo menos durante uma boa parte do tempo ele não tinha predadores pra sobreviver que permitiam ele enfim que ele tivesse que se adaptar de alguma forma por exemplo perder as asas perder a capacidade de voar na Nova Zelândia que ficou livre de mamíferos praticamente até o ser humano chegar lá ela tinha os únicos mamíferos que chegavam lá eram morcegos chegavam voando e exatamente porque eles não tinham muito predador não tinham que se preocupar muito em conseguir comida os morcegos nativos da Nova Zelândia eles não voam os morcegos nativos da Nova Zelândia que chegaram lá sei lá milhões de anos atrás eles não voam eles tem asa mas a asa deles é meio que sabe só pra eles andarem no chão eles não tem necessidade de voar então a ocupação de todos os nichos não é necessariamente obrigatória mas é uma tendência se você dá tempo pra que todos os nichos sejam ocupados a tendência é que eles sejam ocupados por uma questão de sobrevivência até porque os nichos mudam os nichos ecológicos no deserto são completamente diferentes dos nichos ecológicos numa floresta você vê que alguns grupos que nem os mamíferos eles tiveram um sucesso extraordinário em ocupar praticamente todos os nichos mas eles não conseguiam mas outros grupos não tiveram a facilidade de ocupar tantas coisas tem até uma discussão muito interessante que o pessoal fez de porque é que você não desenvolveu animais de casco entre os marzupiais tipo todos os animais da Austrália que são marzupiais desenvolveram ocuparam um nicho ecológico parecido com os placentários fora da Austrália então você tem lá o vombate que ocupa o nicho ecológico do texugo você tem o sei lá o koala ocupa o nicho ecológico sei lá de um bicho arborícola qualquer bicho preguiça essas coisas assim você tem o numbate que ocupa o nicho ecológico do tamanduá então você tem vários nichos ecológicos sendo ocupados até o esquilo voador você tem lá o petólo do açúcar que é marzupial mas você tem um problema no que diz respeito a animais de casco você não teve nenhum animal de casco e isso entre os placentários foram vários grupos que desenvolveram casco independentemente vários grupos e marzupial nenhum deles desenvolveu nenhum deles e o pessoal não sabia explicar por que mas por que você não tem animal de casco entre os marzupiais o mais perto que você tem disso é o canguru e o canguru se você for considerar casco entre aspas é só as patas de trás porque não é um casco inclusive ele tem dedos na pata de trás mas é enfim seria algo parecido com isso a pata da mão a mão do canguru tem dedinhos tem garrinhas e aí o pessoal chegou à conclusão de que seria impossível para um marzupial manter um estilo de vida marzupial e ter cascos porque como ele nasce extremamente prematuro ele tem que ter dedinhos pelo menos nas mãos para se arrastar até a bolsa da mãe para conseguir mamar então é um limite que a própria reprodução do marzupial impõe para que a evolução não consiga se processar naquele nível entende então você não consegue ter um marzupial de casco porque ele morreria de fome logo nos primeiros segundos de vida você nem teria como cogitar uma evolução nesse sentido então sabe você sempre tem limites que são baseados no desenvolvimento baseados na forma como aquelas formas de vida são construídas embriologicamente falando então sei lá você sempre vai ter algum limite ali dependendo de como for por isso que a gente não pode dizer que vai chegar aqui ou vai chegar ali você tem que ter a vida encontra um meio sim mas esse meio não necessariamente chega naquele fim que você queria que chegasse ela encontra um meio para sobrevivência se a gente pular um pouco agora dos animais dos seres vivos mais simples que nós estávamos comentando até há pouco e tentar nos direcionar para seres que venham em um dado estágio de evolução desenvolver tecnologia e consciência baseando no que a gente conhece que é a história dos primatas como nós mais ou menos quando no tempo evolutivo da terra isso aconteceu e quanto tempo evolutivo isso precisa dentro dos bilhões de anos só para a gente ter uma ideia puta é se você for partir do pressuposto de que a vida vai sempre chegar em algum momento nesse sentido ela vai caminhar para uma direção ou outra que chegue nisso daí cara isso é muito difícil de responder porque isso é uma coisa muito peculiar por exemplo a gente teve aqueles ciclos de extinção aqui na terra esses ciclos de extinção que foram derivados de ruptura de continentes de vulcanismo intenso de queda de meteoritos que no caso acho que é meteoroides quando cai na terra enfim não lembro agora mas todas essas mudanças foram determinando quem ia vencer e quem não ia se não tivesse caído o meteoro que extinguiu os dinossauros se não tivesse caído sei lá explodido o vulcão lá na época do permotriássico que permitiu que os mamíferos desabrochassem se você não tivesse tido todos esses tipos de modificação aleatórias que são completamente sem previsão que são dentro da parte abiótica da terra você não conseguiria chegar você não teria tido a pressão seletiva pra chegar você tem que lembrar que durante 150 milhões de anos você tinha você teve lá a era dos dinossauros e mamíferos e tal não sei o que mas nenhum deles desenvolveu uma inteligência extraordinária e assustadora se você for levar em conta em 4.5 bilhões de anos da terra em 3 bilhões e meio de anos de vida uma espécie sobreviveu com o cérebro gigantesco vai se você quiser incluir os chimpanzés os orangotangos os hominídeos já extintos né os tralopitecos homoerectos e tal você coloca uma linhagem só da vida viu vantagem em ficar inteligente as outras estão muito bem sendo estúpidas não tendo cérebro sobrevivem muito bem inclusive até porque a bactéria não tem cérebro e a bactéria te mata se você não tomar cuidado com ela então ter cérebro não é necessariamente uma coisa decisiva para você sobreviver já é mais do que sabido que os primatas têm um cérebro tão grande assim também em parte por causa da vida em sociedade que requer uma relação intra específica uma relação entre os indivíduos que faz com que o cérebro seja algo útil com que ele seja mais interessante mas você gasta mais tempo tentando lidar com outros seres humanos na sua vida toda do que tentando lidar com os problemas da tua vida na verdade metade ou 80% dos problemas da tua vida são gerados por outros seres humanos então o nosso cérebro está aí mais para resolver esses problemas entre a nossa própria espécie do que problemas externos acabou sendo bom para resolver problemas externos então pode ser que a vida aconteça em outros planetas e não necessariamente ela vai gerar uma criatura inteligente e se ela gerar uma criatura inteligente pode ser absurdamente mais rápido do que foi aqui na Terra não precisa necessariamente demorar sei lá 3 bilhões e meio de anos pode ser uma coisa muito mais rápida pode demorar sei lá 1 bilhão de anos 500 milhões de anos não sei tudo vai depender das pressões seletivas que tiveram presente nesse planeta isso daí problemas é a meu ver agora se você quiser fazer um princípio de atualismo baseado no que aconteceu aqui na Terra tá vai no mínimo no mínimo 500 milhões de anos no mínimo meio bilhão vai fazer um chute bem bem baixo existem softwares de simulação de evolução para tentar fazer algum tipo de previsibilidade vocês conhecem? eu conheço já usei já usei o Populus na realidade já usei o Populus foi em aula prática que eu tive na faculdade mas de forma bem base não para tentar prever não só para ver ver e mostrar para os alunos a respeito de como que as taxas de mutação podem de mutação e outras variáveis podem interferir na evolução se for uma taxa muito baixa ela não vai dar um resultado evolutivo bom se for uma taxa muito alta ela vai também causar uma resposta evolutiva ruim que tudo e deixa a gente ver de forma bem clara que tudo é 100% ao acaso mas ele é mais com função didática do que de previsibilidade mas dá para a gente como é que eu vou dizer filosofar em cima do que é previsibilidade quando a gente está falando de evolução como é o acaso como é que a gente pode tratar como prever alguma coisa tudo é o acaso as variáveis são imensas acho que o mais o melhor que a gente pode fazer é dizer isso aqui é impossível aquilo ali é impossível mas se for para falar do que é possível acontecer a gente tem podcast até a próxima encarnação a vida inteligente com certeza vai ser num número muito reduzido em relação a planetas talvez habitados que venhamos a encontrar no futuro mas que de fato pode ter vida em todos os nichos inclusive vida macroscópica mas não necessariamente consciente ou com capacidade de desenvolver tecnologias muito sofisticadas de certo modo uma pena mas ao mesmo tempo é interessante temos que sair a caça dessas civilizações se é que elas existem afinal de contas até o momento está na está na seara da pura especulação e consequentemente como só conhecemos a história do nosso planeta não temos nós só temos ela para nos basear é uma limitação muito grande infelizmente como o pílula disse pode ser que leve 500 milhões de anos o tempo evolutivo até surgir um ser consciente inteligente pode ser que leve 5 bilhões é quase impossível dizer com algum grau de certeza é e se você for levar em conta eu sei que os estatísticos já fizeram essas probabilidades eles discutem com relação a isso tem aquele grupo que acha que mesmo levando em conta os sei lá quantos bilhões de planetas que existem no sistema solar ou de corpos capazes de abrigar a vida seja o planeta satélite na verdade o satélite é um planeta também que não é um planeta que orbita em outro planeta essas coisas mas se você levar em conta isso daí alguns dizem que por uma questão estatística é impossível que a vida não tenha surgido em outros vida inteligente vida capaz de se comunicar em outros estatísticos dizem que mesmo com esse de número com esse monte de planeta de galáxia se você for levar em conta todos os filtros necessários para surgir vida inteligente com poder tecnológico etc eles são grandes demais e ou ela já se extinguiu ou ela vai morrer antes ou ela nem chega a esse estágio sabe então eu não sei eu como sou péssimo com estatística não vou não vou entrar aqui na coisa e não li essas estatísticas a fundo eu sei só que elas existem isso entra nas variáveis da equação de Drake e depende da interpretação dos cientistas muitos colocam menos variáveis outros colocam mais e normalmente quanto mais variáveis diminui a probabilidade de ter vida a probabilidade da vida aparecer os mais otimistas colocam até cinco cinco civilizações da galáxia outros colocam só a nossa e nem por muito tempo então estatística é complicado mesmo eu acho o número cinco cara bastante modesto sabe pensar que há pouco tempo a gente sequer sabia que tinha um planeta rochosso na orbitando alfa centauri que é a estrela mais próxima entendeu então isso mostra um pouquinho como a gente está atrasado entendeu eu acho o número cinco cinco planetas habitáveis por galáxia eu ainda acho um número até bem justo sabe mas inclusive você me lembrou que foi essa semana agora sei se foi ontem ontem eles estão pesquisando em um tipo de sinal misterioso e teve até uma entrevista do do Seth Shostak que é o cara do set falando sobre esse fato dizendo que se fosse uma civilização que eles transmitem em um eles transmitem em um nível muito elevado sabe ao ponto de ser considerado uma possível civilização tipo dois considerando a escala de cada chefe agora é claro pode ser qualquer outro sinal proveniente da terra a gente também esbarra nisso mas é uma coisa muito interessante de se comentar queria deixar registrado aqui pro pessoal se eu puder falar essa questão dos planetas é isso que foi o João que falou da equação de Drake então era esse o nome que eu queria lembrar é verdade bem lembrado o que eu mandei é o seguinte o que eu via realmente eu lembro que se você colocava muitas variáveis realmente a coisa começava a ficar mais complicada mas se você for pensar são muitas variáveis na verdade dependendo do tipo do que você considera uma variável porque se você for levar a ferro e fogo mesmo na ponta do lápis as variáveis são quase infinitas se você for ser frouxo no sentido frouxo não no sentido de fraco mas no sentido de olha essas variáveis aqui são tão automáticas de acontecer que você nem precisa levar em conta como um filtro aí obviamente a chance aumenta mas olha é capaz de ter galáxias inteiras com zero planetas habitáveis não digo nem habitados habitáveis dependendo de como for a gente não sabe se tivesse sei lá o nosso sistema solar ah tá muito bonitinho se ele tivesse mais pro meiuca da galáxia talvez a gente tivesse sei lá numa situação insustentável só dando um exemplo geográfico a gente tá na borda da galáxia se a gente estivesse no meio da galáxia a gente poderia tá fudido é depende depende muito da interpretação né o cientista normalmente ele defende que tal variável não é relevante e tal variável é relevante e é bem complicada essa discussão quando eu era quando eu era criança quando eu era bem criança eu lembro que tinha um álbum de figurinhas que nem era meu eu tinha visto isso na casa dos meus primos que ele tinha acho que era um álbum de figurinhas não sei talvez fosse um livrinho dessas apostilinhas que vinham em banca de jornal sabe mas ele vinha na ele vinha três como se fala ele vinha três páginas quatro páginas lá com exemplos de como seriam formas de vida nos planetas do sistema solar só do sistema solar então uma forma de vida que teria que se alimentar de metais teria que se alimentar teria que respirar enxofre sabe ele ia dando esses exemplos aí de como seria é muito divertido você se basear nisso daí por exemplo eu lembro que Júpiter como ele é um planeta gasoso ele não tem chão né você não pisa no chão de Júpiter então as formas de vida em Júpiter teriam que ser balões seriam ali seres vivos como se fossem balões assim né flutuando na atmosfera então sei lá é gostoso você ficar especulando imaginando isso daí dar asas a imaginação é muito legal só tem que tomar muito cuidado quando as pessoas começam a achar que foi isso não foi e dar mais certeza eu gosto muito quando o Pirula fala sobre divulgação científica o quanto ele luta aí por ter ficado indignado com os nossos problemas na nossa sociedade do quanto as pessoas não entendem sobre ciência e assim com os projetos que eu tenho participado eu vejo o quanto é importante a divulgação e o quanto ela ajuda o quanto ela cria contatos entre as pessoas que gostam dos projetos então assim eu queria que ele falasse um pouco sobre o quanto influencia a divulgação de notícias o cientista que é aberto para a sociedade que não fica só no canto dele fazendo pesquisa que ele dá palestra mesmo que ele ajuda a criar como que se diz ele ajuda a criar até entretenimento relacionado à ciência que pode chamar a criança para gostar de ciência que foi uma coisa que trouxe a gente para isso como a revista que você citou ou tudo que influenciou a nossa geração lá o mundo de Bikman então eu queria que ele falasse um pouco disso porque eu gosto muito quando o Pirula fala desse assunto Ah, bom agradeço aí de ter ajudado com alguma coisa aí mas eu acho que é importante a gente nunca sabe quando a gente vai acertar na divulgação a gente tem às vezes crianças que tem um interesse natural pela coisa e tem crianças que precisam ser estimuladas para ter esse interesse eu estou falando só de criança agora porque adultos também tem isso mas geralmente é a criança que é mais curiosa tanto é que a gente tem tanta noção que os museus que são lugares onde adultos trabalham trabalham bastante para gerar conhecimento quando você está falando de público de museus as pessoas automaticamente associam com criança é quase como se um adulto não tivesse o interesse de ir num museu ver um dinossauro quem vai ter esse interesse são as crianças zoológico ah, eu estou velho para ir em zoológico já vi gente falando isso isso não existe as pessoas que trabalham no zoológico tem 30, 40, 50, 60 anos mas a gente sempre associa essa questão da ciência da divulgação da ciência com criança essa coisa assim eu acho interessante porque realmente são as crianças que vão desenvolver o interesse pelo futuro das pesquisas e tal mas eu acho que realmente é importante você se dedicar como cientista a fazer isso e aí no caso não pensando nem só na divulgação infantil mas na divulgação como um todo eu acho que as crianças eu acho que os desculpa eu acho que os cientistas eles têm que arrumar um jeito de falar assim de comunicar para as pessoas o que eles estão fazendo até para as pessoas saberem é um retorno à sociedade o Brasil pelo menos o Brasil 90% da pesquisa científica que é feita no Brasil é financiada por dinheiro público se você não dá retorno para a sociedade desse dinheiro que você está gastando a sociedade vai realmente achar que está gastando dinheiro à toa então quando tem troca de governo quando tem corte de verbas quando tem essas coisas assim o primeiro lugar onde eles vão tirar é da ciência e com razão porque eles não estão vendo o que está sendo feito quer dizer o governo deveria saber mas haja visto as votações que a gente vê na câmara essas coisas assim não dá para esperar muito os nossos legisladores então você tem que partir desse pressuposto que o cientista tem que se comunicar ele precisa se fazer ouvir ele precisa demonstrar o que ele faz de uma linguagem mais próxima do público é porque fica aquela coisa também ah o cientista ele fala difícil ele é aquele cara lá que é intocável ele está sempre certo e alguns cientistas são assim mesmo eu diria também que a gente tem um problema e agora posso até me complicar com essa frase que vou falar mas a gente tem um problema parecido com o que eu falei da política do Douglas Adams o Douglas Adams tinha falado que o próprio sistema eleitoral de patrocínio de campanha da forma de como você vai conquistar a população para votar e isso que ele está falando lá do Inglaterra que nem é obrigatório o voto acho mas enfim tudo isso daí favorecia que os candidatos para qualquer eleição sempre fossem aquelas pessoas que nunca deveriam ser presidente sempre fossem aquelas pessoas que nunca deveriam ocupar aqueles cargos infelizmente o nosso sistema de seleção para a carreira acadêmica no Brasil e a maneira como funciona o sistema é claro que não é unicamente mas acaba favorecendo absurdamente também que pessoas que não tem nenhum talento caiam na carreira acadêmica porque às vezes as pessoas mais talentosas as pessoas que mais teriam saídas para inventar pesquisas novas para fazer coisas mais assim são pessoas que vão para outras áreas porque precisa ganhar dinheiro precisa de outras situações entendeu então a gente também tem o nosso filtro negativo a gente filtra pessoas cara se você for olhar metade dos professores metade vai não é metade acho que não estou exagerando não metade dos professores que eu conheço são pessoas com problemas mentais são sociopatas não sabem conversar não sabem lidar com relações humanas e isso dentro da faculdade humanas incluso isso dentro da faculdade humanas incluso como é que você quer que essas criaturas que só sabem fazer aquela pesquisa delas são praticamente autistas como é que você quer que essas criaturas façam divulgação científica eles eles se acham por exemplo a maioria coloquei seus alunos para fazer exato tem que ser os alunos se eles deixarem os alunos fazer porque você tem o ego deles você tem aquela coisa esse aluno está se destacando muito esse aluno está muito não sei o que por exemplo eu vou falar uma coisa que agora não estou dizendo que eu sou o fodalhão pica das galáxias que eu não sou e também porque eu falo muita coisa que não tem a ver com ciência que também acaba me prejudicando e nem vou dizer que eu sou também um cara super resistente a isso porque eu já tive meus problemas inclusive por causa disso daí problemas reais físicos inclusive mas a divulgação científica da maneira como eu faço ela te expõe de uma forma a você tomar tapa a você ser xingado na rua a você ter montagem sua na internet a ter gente vasculhando a tua vida atrás de foto da tua mulher dos teus filhos de você não sei o que porque a internet é a terra de ninguém a internet é a terra de ninguém eu não vou nem eu não vou nem entrar na questão do mérito dele que se ele é um bom ou mal cientista mas o Nicolé eles passou por isso tudo bem foi porque ele voluntariamente quis demonstrar o seu apoio ao governo do PT ele poderia ter ficado quieto nesse aspecto mas ele não quis mas o Drauzio o Drauzio se fode absurdamente quando ele fala as questões de saúde pública que ele fala que o aborto deveria ser liberado cara imagina então os professores que eu conheço que estão sempre certos que não admitem estar errados que não sabem lidar com críticas mesmo que educadas feitas por pessoas que eles têm um convívio pessoal essas pessoas sabe em uma semana na internet elas iam ser internadas não aguentam não aguentam não desce pro play sabe os caras não tem não tem condições de segurar isso também não eu não conheço pouquíssimos professores que eu conheço teriam estabilidade emocional pra lidar com a internet não tem estabilidade emocional nem pra lidar com os próprios alunos sabe aí agora eu acho que eu me desabafei aqui acabei me esticando muito mas é porque é um ponto muito muito relevante a ser tratado porque por exemplo nos Estados Unidos em que você tem que lutar pela verba tem que brigar por aquela verba aqui você também briga por verba não vou ser injusto com os brasileiros mas lá nos Estados Unidos você só pode brigar pela verba você não tem um salário que vai cair porque você é funcionário público não pode ser demitido você não tem sabe aquela verba que vem da universidade que vem do estado que é direto que vai pra lá pra manter banheiro pra manter coisa não lá você tem que brigar por tudo lá você não tem verba pra nada tudo você tem que ter patrocínio tudo você tem que arrumar alguém que vai financiar lá se o pesquisador não faz divulgação científica ele morre na primeira semana morre no sentido assim ele desiste ele não vai ter sucesso você tem que fazer divulgação científica lá fora porque na verdade isso chama-se é até uma maneira de você conseguir verba pra você mesmo aqui no Brasil você não tem esse estímulo aqui no Brasil você acaba entrando nesse mundo que seleciona sociopatas pra virar professor então se você não estimula essa meia dúzia de gato pingado aqui no Brasil que faz divulgação científica realmente o meio em si não vai gerar isso o meio não gera isso o meio fomenta o professor a se fechar na sua carapaça eu sou um ponto fora da curva e pago um preço por isso também nossa deixei todo mundo deprimido é isso? deixou não falou a verdade é um puxão de orelha que quem sabe não pode fazer a ficha de alguém cair não há incentivo pra divulgação no Brasil pra divulgação científica é, não entra nem no currículo entra no currículo Pirula tem alguma coisa? o seu programa de divulgação entra como produção intelectual? deveria entrar deveria entrar mas eu nem ponho porque o pessoal não leva em conta você não tem uma noção eu já vi professores reclamando na USP a USP é baseada em três tripés que eles fazem a USP é baseada num tripé são três pés que é ensino pesquisa e extensão ensino são os professores pesquisa é gerar conhecimento e extensão é exatamente esse retorno pra sociedade cara os professores que fazem divulgação científica lá que fazem extensão mesmo que não seja divulgação na internet que o pessoal tá acostumado mas sabe que vai dar curso não sei aonde que faz não sei o que por vontade própria que organiza palestras e tal cara esses professores aí o pessoal coloca no currículo pra progressão de carreira pra você conseguir ganhar mais pra você subir de nível dentro da hierarquia o cara fala pode cortar pode cortar isso não significa bosta nenhuma a gente quer publicação paper é papel e aí quantos paper quantos papéis você tem a gente vai falar assim ah eu fiz isso aqui fiz aquilo então tá então é isso aqui que vai contar pra tua progressão de carreira extensão científica foda-se caguei pra isso é só isso que se busca tem professores excelentes que eu conheço na USP que fazem divulgação científica e o pessoal dá risada deles pelos corredores dá risada deles olha o Mané que fica falando com pessoinha que a gente pode fazer a gente bater palma a gente incentivar tentar divulgar mudar um pouco a consciência da população exato exato é eu eu não sei é porque aquela coisa eu sempre fui um cara meio diferentão e eu sempre fui um cara um pouco esquentado também o Átila também tem essa pegada então não esquentado ou esquentado é tudo que o Átila não é mas ele ele consegue levar bem essa pegada as pessoas incentivaram o Átila a fazer isso e agora a USP tá dando valor pra esses cientistas que estão fazendo isso mas que vire moda que vire moda não, exatamente que vire moda mas a gente tem que ficar pensando o seguinte a USP tá dando valor por exemplo pra mim pro Átila pra essas pessoas que saíram do seio da universidade deles e que tá realmente conseguindo divulgação fazendo divulgação científica mas esse valor que eles estão dando não foram eles que geraram a minha vontade ou a vontade do Átila de fazer divulgação entendeu essa vontade já existia que estão divulgando a USP também exato também tem a divulgação da USP mas essa vontade era prévia sabe eu não devo a minha divulgação científica meu interesse por divulgação científica eu devo em zero a USP ou a qualquer outra universidade eu devo a eles obviamente a bagagem intelectual que me possibilitou ter algum tipo de gabarito pra fazer divulgação mas fazer divulgação era uma coisa que eu queria fazer porque eu queria não foi incentivado em nenhum momento em nenhum lugar em que eu já estudei entendeu não foi incentivado eu fico feliz que a USP agora esteja pegando essas pessoas mas por exemplo o Átila foi a mesma coisa o Átila fazia divulgação científica porque ele queria porque ele tinha vontade de fazer ele tinha vontade de falar disso não foi porque era incentivado não gente faça divulgação faça não sei o que inclusive ele agora o Átila tá sendo herói agora e tá fazendo isso dentro da USP e ele tá incentivando os novos alunos agora a tudo que eles fizerem e eles divulgarem na internet ou divulgarem em outras mídias em podcast e tal essas coisas ele tá incentivando as pessoas a fazerem isso eu tenho visto canais de divulgação no Telegram é então pros próximos pros próximos cientistas do futuro já irem se acostumando com essa pegada de que não adianta você se isolar na torre de marfim entendeu não adianta você ser um gênio que consegue sabe metabolizar substâncias dificílimas em laboratório não sei o que lá e quando a pessoa conversa com você você rosna você grunhe você não tem menor capacidade nem de explicar o que você faz pros outros isso daí é uma coisa que a tendência agora é diminuir mesmo eu espero bom a pergunta que eu tenho pra fazer tem a ver com o assunto abordado aqui fugindo um pouco que vocês estavam falando é o seguinte eu sempre faço essa pergunta pro pessoal que é envolvido no meio de divulgação científica quando o assunto é a vida fora da terra a pergunta que eu tenho pra fazer pra você pirula é o seguinte no seu ponto de vista qual seria o grande impacto dessa revelação extraterrestre pra nós seres humanos se você entendeu só cumprimentar a minha pergunta tipo tem muitas pessoas eu escuto disso tem muitas pessoas falam que essa descoberta poderia gerir até uma política econômica revolucionária ou até um suicídio em massa que eu acho bastante estúpido eu não duvido de nada vindo do ser humano porque veja bem em 97 quando o rei o bop passou acho que foi só no ministério norte teve uma seita chamada heaven's gate eles se suicidaram foram 39 porque eles disseram que tinha uma nave para seguir no cometa e que eles tinham que se matar para subir até a nave entendeu 39 pessoas morreram por causa disso entendeu então por isso que eu acho bem estúpido mas se você pegar esse exemplo eu não duvido de nada então essa pergunta eu queria deixar pra você cara o que você acha cara extraordinária essa pergunta eu já tinha me perguntado isso várias vezes o que seria da humanidade se a gente tivesse uma confirmação de vida inteligente fora da terra essa é a sua pergunta basicamente se a gente tivesse uma confirmação de vida inteligente fora da terra bom pra começar o pessoal que é os malucos dos ETs iam ficar gritando eu já sabia isso era o mais é o mais óbvio né isso sem contar as pessoas que vão falar que já tem inclusive filho de alien que já namoram alien que faz não sei o que entendeu ia ter toda essa sorte de malucos aí um grupo que eu acho que ia ficar completamente biruta biruta louco porque eles iam ter que começar a caçar argumentos inéditos até o momento que eles ainda não tem não pararam pra se preocupar com isso são os criacionistas o pessoal que é muito não precisa nem ser criacionista o pessoal que é extremamente fundamentalista religioso porque os livros religiosos eles não falam muito na verdade não falam nada de outros planetas você pode até pegar ideias meio meio que nem eram os deus astronautas mas na verdade eram os deus astronautas é uma interpretação de livros de livros coisas baseadas nas loucuras lá do Von Dänik mas na verdade não é uma não está dizendo que tem extraterrestre e eu já vi muitos religiosos argumentando que é impossível existir vida fora da terra porque não está na bíblia porque não é uma coisa que está escrita nos livros religiosos porque Deus criou como é que fica o Éden como é que fica Adão e Eva como é que fica todas essas coisas aí ou mesmo que seja pro Islã e tal não sei o que se você colocar se você colocar vida extraterrestre com certeza Deus não nos disse a respeito porque nós ainda estávamos não estávamos preparados ainda pra entender o caralho não aquilo é um livro de regras então você consegue mas concorda até eles elaborarem novos questionamentos sobre isso novas respostas prontas vai aí uns 10 anos de bate-boca e nego pirando cara nego pirando porque como é que você vai explicar a única coisa certa é que vai ter bate-boca é não se a terra tem 6 mil anos se o ser humano surgiu a imagem e semelhança de Deus aparece uns umas criaturas verdes com antena tentáculo não sei o que não sei o que lá vindo lá do espaço com uma tecnologia muito maior que a nossa e aí onde é que está seu Deus agora sabe eu acho que isso ia ser um ponto mais crucial claro isso para essas religiões mais mais intransigentes com o diferente religiões que nem o espiritismo já fala de outros planetas há muito tempo a sintologia também vai ser uma que vai falar nossa eu já dizia eu já sabia sabe e aumentar os seguidores dessas religiões e aumentar muito os seguidores da sintologia do espiritismo e tal que já são religiões que aceitam e até dizem que é fundamental para as suas próprias doutrinas a vida fora da terra então aí sim mas as religiões mais tradicionais aqui do planeta eu acho que ia dar um bug na cabeça deles que os caras iam ficar bem doidão os caras iam ficar bem doidão e outra também eu acho assim no caso só a mera descoberta de vida extraterrestre eu acho que não ia mudar muito mais coisa economicamente falando politicamente falando acho que não ia mudar nada a menos que eles viessem até aqui se eles viessem até aqui aí talvez mudasse alguma coisa porque os países iam ter que tomar decisões do que fazer com os ETs vamos então encerrar esse Astrocast pessoal uma mensagem para finalizar o programa primeiro queria agradecer a participação de cada um de vocês e em particular o Pílula que abriu um espaço na agenda dele para estar aqui com a gente agradeço bastante o convite desculpa aí se eu falei demais e sei lá deem uma conferida no meu canal se vocês gostarem dos assuntos acho que pode ser interessante e deem uma deem uma olhada na tem a minha fanpage também no facebook tem o meu meu instagram e é tudo pirula25 vocês procuram pirula25 vocês vão achar rapidamente ou o canal do pirula isso daí é uma coisa bem fácil e enfim agradeço foi muito legal o bate-papo para mim foi bem produtivo desculpa a demora eu enrolei um pouco o júlio para conseguir uma data mas deu certo eu só queria agradecer pelo convite gostei muito de participar com vocês foi um enorme prazer gostaria de agradecer ao júlio a me incluir nesse debate tão importante tão legal agradecer ao pirula todo mundo também peço que deem uma pesquisada na página do zenit no facebook e deem uma curtida lá a gente está divulgando também muito obrigado pela oportunidade eu queria ter participado mais mas ainda se devo pegar bastante coisa eu queria agradecer a oportunidade que o júlio deu de ter falado com o pirula que é um cara espetacular gosto muito do trabalho dele dos vídeos dele e também dizer pessoal que se ligue aí nas páginas de divulgação científica tanto no trabalho do pirula quanto no nosso trabalho que é na carlos sagaz que a gente está fazendo a paróquia da série cosmos tem também a neodicace brasil tem a sociedade científica também que é uma página que a gente representa que é muito boa então essa é uma mensagem que eu deixo pra vocês aí e não parem de divulgar ciência vocês que divulgam ciência continuem divulgando porque é muito importante pra nós pra que esse trabalho continue sempre é isso aí caramba eu fiquei em êxtase quando me mostraram que o pirula compartilhou cosmos de carlos sagaz no twitter dele foi muito louco ah mas aquilo foi divertidíssimo eu achei muito engraçado mas não vão ser todas as pessoas que vão entender a crítica a crítica não a homenagem né mas enfim com certeza isso sem dúvida mas isso é sempre é o comum na internet né então fazer o que aliás eu gostaria também de parabenizar vocês da equipe sagaz pelo projeto que é muito interessante vocês estão de parabéns eu também gostaria eu também gostaria de parabenizar até porque se não fosse o carlos sagaz eu não teria conhecido vocês exceto o pirula que eu já acompanho há um bom tempo o julio césar e o pessoal do grupo aí do carlos sagaz se não fosse o humor eu não teria conhecido vocês e a ciência é claro caramba eu só tenho a agradecer a todos vocês sério mesmo então é isso pessoal nos vemos no próximo Astrocast e até lá Tchau 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 Tchau